Olá a todos, o meu nome é Pedro Sena Nunes, sou realizador, professor, programador cultural, abraço outro de projetos da área, da áreas transdisciplinares, cruzamentos disciplinares desde há muitos anos, próximo da área do teatro, da dança, do cinema e sempre atento a tudo aquilo que se pode resumir como uma certa inovação e um compromisso de gerações futuras relativamente à produção artística. Estou aqui a convite deste grande encontro e ao qual quero começar por agradecer o convite que me foi endreçado. Quero também deixar aqui um agradecimento na sequência do primeiro agradecimento ao Norte, à Associação de Produção e Animação da Atividade Cinematográfica e de Audiovisual, com a qual tenho uma relação de proximidade de já ditam 20 anos de colaboração. E em concreto o desafio que me foi feito foi para vos apresentar o Plano Frontal, que é uma residência cinematográfica e fotográfica internacional, que acontece em Melgaço todos os anos e que Melgaço, aqui abrir um parênteses ao festival em que a residência tem contexto, o Festival Internacional de Cinema Documental de Melgaço e que estas duas residências que fazem, na verdade, uma só, esta relação entre a fotografia, a imagem e o movimento e o cinema, que tanto me interessa e tanto me diz esta questão de cruzamento de linguagens, acaba por me fazer pensar e que o ponto de partida, se calhar para ajudar a clarificar alguns dos objetivos destas residências, ou desta residência a qual tem uma espécie de um grande quartel general, é a promoção, por um lado, do filme documental e o aparecimento de novas equipas técnicas e artísticas. Este é, seguramente, a porta de entrada deste projeto. E também ele visa contribuir para um arquivo audiovisual sobre o Melgaço e o seu concelho, o seu território, dotando o espaço Memória e Fronteira de documentários sobre o património e material da região. Isto é, todos os anos são produzidos quatro documentários e surge a concretização de três exposições de fotografia em torno deste mesmo património e da leitura do mesmo. Portanto, há aqui uma construção de memória e uma reconstrução de ideias e de imaginários que fazem parte desta corrida documental que acontece tendencialmente em cerca de nove dias de trabalho. O Plano Frontal é especialmente vocacionado e tem como destinatários principais finalistas de escolas superiores de cinema, ou seja, do ensino superior de cinema e de audiovisuais. Dirige-se, especificamente, a todos os que queiram viver uma experiência de realização e produção na área do cinema documental e da fotografia documental, que avisa o desenvolvimento de projetos, sobretudo em grupo e, obviamente, a fotografia feita de forma individual, mas também com uma fusão com as equipas de cinema. E, portanto, a parte significativa das residências passa por ser um espaço literalmente de encontro em que grupos pré-selecionados chegam a melgaço por sua inscrição e, portanto, por seleção. Há uma inscrição, uma seleção e as equipas, quando chegam a melgaço, há todo um contexto do desconhecido. Nós não sabemos exatamente quem são os outros grupos que também estão selecionados, não sabem exatamente quem são os colegas fotógrafos que vão estar presentes e o que fazemos é, no território, uma pré-seleção de potenciais histórias de vida, de potenciais protagonistas, de pequenas abordagens, neste contexto quer cinematográfico, quer fotográfico. O passo seguinte é que, no caso do cinema, as equipas são constituídas tendencialmente por três elementos, com destaque para a área de realização, para a direção de fotografia e para o som. E um dos três elementos também se encarrega, ou em conjunto com os outros, pela parte da montagem. Montagem que não acontece explicitamente na residência, mas há enunciados, existem enunciados do trabalho que se vai fazendo. E a ideia é que essa pré-leitura do território, todos os anos é feita e é partilhada com aquilo que eu chamo de residentes, portanto, quem participa na residência. E, à chegada, essas propostas são partilhadas pela equipa de produção, que teve no terreno a fazer o levantamento dessas histórias de vida. E, imediatamente, se cria uma espécie de um apego, de uma relação, de uma vontade de algumas das equipas se aproximarem de certas propostas. E o que fazemos é uma primeira viagem no território para as equipas conhecerem essas histórias eleitas, enquanto que outra parte da equipa fica em testes técnicos. Aquilo que se procura do primeiro dia para o segundo é a cristalização destas pequenas possibilidades de colaboração. E, do primeiro para o segundo dia, convém que o segundo dia, sobretudo, seja a confirmação de que as intuições e as percepções imediatas da equipa casam, batem certo com a perspectiva do trabalho a ser feito. É evidente que nem sempre as coisas são tão claras, nem tão fazíveis, nem resultam desta forma tão pragmática de, em dois dias, termos as empatias criadas entre equipa e potenciais protagonistas de histórias a filmar, nem sempre isto é tão claro assim. Mas sempre que existe uma necessidade do maior investimento a esse nível, ele, obviamente, tem lugar. E, portanto, não vou dizer que todas as equipas, em dois dias, têm de resolver o caminho que vão abraçar, o caminho que vão seguir, mas há uma tendência para esta métrica. Seguido, o que acontece ao longo dos dias é que as formações destas pequenas equipas selecionadas são realmente distintas. E, portanto, muitos têm uma experiência do cinema, outros têm experiência mais numa dimensão, se quisermos, do audiovisual. E, em todo o caso, estas são vivências da própria residência, são características da própria residência. Temos um mural, onde todos os dias vamos inscrevendo. Eu vou deixando pequenos desafios, pequenas interrogações, inquietações, que vou escultando, que vou medindo, à medida que vou conhecendo os grupos. E, em simultâneo, os grupos tendem também a conhecer-se. E o que aqui nasce é que a diferença, de diferenças assumidas pré-existentes nos grupos, há também uma vontade de aproximar as diferentes formações a um nível de entendimento, e a um nível discursivo, com pontos semelhantes, ou com pontos de contacto. Como é sabido, o ensino artístico, pela sua natureza, é complexo. Tudo nos escapa, mas vivemos com uma espécie de golpes do destino e, por isso, também temos de nos preparar para aquilo que nos foge. E, portanto, estamos a falar de universos, sistemas práticos, técnicas, dispositivos, processos voluntários e involuntários, contaminação de experiências que visam especialmente o trabalho da estrutura narrativa, o encontrar de uma estrutura narrativa que permita a que todos os participantes, a todos os residentes, selecionados no plano frontal, possam encontrar um pouco a sua verdade, a verdade do seu projeto. E este trabalho, que parece leve, peço desculpa, este trabalho que parece numa rotina, enfim, regrada, começa a ganhar flutuações e começa a ganhar alguma arritmia perante as necessidades de cada grupo. Cada grupo tem horários específicos perante o trabalho que está a desenvolver. Isso obriga a que haja uma logística, do ponto de vista organizacional, que nos leve a garantir que as diferentes equipas conseguem estar nos locais certos, à hora certa. É uma equipa muito pequena, muito intensa, da produção ao apoio técnico, à coordenação, juntamente com os vários residentes. E aquilo que existe é uma tentativa e uma tentação de aproximar as pessoas da fotografia e também do cinema do ponto de vista do apoio mútuo e especialmente de uma materialização, de um trabalho feito a várias mãos. A residência tem um momento muito explícito no dia, que é o momento em que estamos juntos, sobretudo nas refeições, que é um ponto de encontro que muitas vezes fica, enfim, diria, como uma espécie de zona de contacto e ao mesmo tempo de abrigo. Há discussão, há reflexão, há brincadeira também, há um certo relaxamento. E depois, todas as noites, temos um momento de apresentação, quer de pequenas perspectivas do material filmado e fotografado que vão sendo acolhidas, recolhidos pelas várias equipas, como também uma apresentação individual daquilo que é o portfólio e as experiências anteriores dos vários elementos que compõem as equipas. Há um apoio que é dado, transversal, que já o disse, do ponto de vista técnico, para dúvidas técnicas que surjam. Há equipas que nunca tinham na sua formação tocado, por exemplo, a área do cinema documental. E é também aqui uma oportunidade de percorrer outras vertentes, sobretudo ao nível da experimentação. É muito rico ver, também no registro fotográfico, que muitas vezes são também primeiros gestos documentais daqueles que participam na área fotográfica. E, portanto, num tempo, que eu diria, enigmático e também ele vertiginoso, em que vivemos um mundo cada vez mais robotizado, em que as diferenças são muito notórias, em que o desequilíbrio, as assimetrias, como digo, estão sociais, inclusive, estão muito presentes no nosso cotidiano. Este é um espaço que abre uma espécie de um movimento, como é a própria vida, tudo é movimento, mas abre um movimento de contacto, não só inter-grupo, dentro dos elementos da equipa, que muitas vezes se pré-conhecem, ou tinham conhecimento prévio, ou muitas vezes também se conhecem na própria residência. E a ideia é criar aqui uma atmosfera de trabalho artístico com uma reflexão constante, presa à criatividade, à inovação, à experimentação, também já o disse, e, portanto, e sublinho, que é um espaço que privilegia o movimento dos pensamentos, um espaço que privilegia uma atenção que muitas vezes não é frontal, mas é oblíqua, é caracterizada por uma espécie de contínua e constante busca do que é que pode ser o ponto de vista ou a caracterização de um ponto de vista do ponto de vista de cada projeto. E o trabalho que se segue é muito feito à posteriori, depois dos dias de encontro, dos dias de desgaste físico, porque são dias muito intensos, e de uma espécie de perseguição constante em torno das ideias, o que acontece é que também vamos enunciando pequenos debates e pequenos momentos de contato dentro das áreas específicas da imagem, do som, da montagem, da realização, da produção, e em simultâneo vamos conseguindo ter rasgos, ter enunciados de pré-montagens para se perceber exatamente as propostas, não só do ponto de vista técnico e do seu uso, mas muito mais do resultado estético e narrativo que elas promovem. Os passos seguintes são a partida e o contacto online, que é feito desde sempre, desde que há residência, e já vamos há alguns anos desta etapa, o que resta é muito esta ideia de que à distância continuamos o nosso trabalho, vamos dizer, a nossa sequência dá-se numa vertente online, digital, em que os encontros vão-se realizando para a discussão das primeiras versões de montagem, de todo um conjunto de afinações que vai surgindo a cada momento e fazermos desse grande trabalho coletivo um trabalho de foco e de concretização das várias ideias que estão em produção. lembrando e lembrar que muitas destas muitas destas tarefas da pós-produção e da montagem revelam algo que também me fascina que é o trabalho da gestão da frustração. Há sempre uma certa frustração perante o material recolhido em tão pouco espaço de tempo e de como ultrapassar um pouco de forma eficiente estas condicionantes e chegar a um resultado final. Claro que nos interessam os processos mas também nos interessa o resultado final no sentido de que ele próprio é devolvido aos habitantes locais. Portanto, as pessoas que vivem em Malgaça e que desmolizaram para participar nos filmes e nas fotografias e portanto as exposições de fotografia as próprias exposições expõem toda essa potência do trabalho edificado e tudo isto centrado nas questões de temática associadas à memória à fronteira ao contrabando a uma dimensão intergeracional. Acho que aqui é importante não perder esta circunstância de vista na verdade é para lá que as coisas nos apontam é para lá que nós nos dirigimos que é a tal construção de memória de uma memória presente e viva que perdure que seja acolhida que seja recolhida que seja trabalhada que seja fantasiada que seja inclusive interpretada criativamente e que seja colocada à disposição de tantos outros à medida que o património cinematográfico e fotográfico e fotográfico se vai constituindo. Isto é o que eu posso dizer por agora para resumir esta minha participação tão particular num mundo onde eu sinto que o silêncio é uma compreensão que também nos une no plano frontal. Agradeço a todos os que comigo têm acompanhado e participado nesta viagem tão intensa e tão desafiante e deixo-vos a todos um abraço e até breve.